para sua pele e vai ser bom para as rugas. Quando você passa esse produto no rosto e você sente que realmente hidratou. Eu não gosto desses produtos que a gente passa no rosto e logo parece que não passou nada. Não gosto. Tem um produto que eu já uso há muito tempo e é feito de abelha. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu procurei até uma empresa para desenvolver um creme para mim, porque eu acho muito bom esse produto. E ele é... deixa eu colocar o óculos aqui, amiga. Eu não enxergo nada, tá? Ele é uma cera, é uma pomada de extrato de própolis vermelha, tá? Então, assim, se você é alérgico à abelha, você já não vai poder usar. Mas ele é muito hidratante. Eu vou até tirar um pouquinho aqui para você ver. É fantástico, ó. É tipo uma... uma graxa. É isso mesmo, gente. Só que hidrata muito, mas muito mesmo. Ah, onde que você comprou, Nina? Comprei em casa de produtos naturais. Ou até em apicultura você vai achar. Quando você passa na pele, gente, ele fica... Olha, ele causa aquela oclusão para segurar a umidade da pele. Então, eu gosto bastante. Se você tiver a pele bem seca, esse produto aqui é maravilhoso. Eu, de vez em quando, eu uso ele na área dos olhos para dormir. Adoro, adoro. Então, ó. Pomada de extrato de própolis vermelha, tá? Essa é a primeira. Eu vou mostrar seis produtinhos para você. Acho que é seis aqui. Tem tantos, mas... Assim, tudo baratinho. Eu gosto de coisa barata, coisa que funciona, tá? Um produto que eu não largo há muitos e muitos anos. Que é esse aqui, ó. Creme de aveia da Vene. A hidratação que ele dá sempre que eu vou para a praia, eu levo ele. Porque, às vezes, eu fico com a pele um pouquinho vermelha. Você passa e tira aquele vermelho, sabe? É muito bom. Ó, a hidratação dele é muito poderosa. Eu gosto demais. Demais. E é um creme muito antigo, né? É um creme baratinho. Você acha que é para comprar lá na farmácia. Então, esse aqui, eu gosto também muito. Vamos para o próximo. Um que eu estou apaixonada, porque ele é muito bom mesmo. É o Tegum. Tegum, tá? Ele faz uma oclusão para segurar a umidade da pele. E ele é muito hidratante. Ele repara também a pele. Então, eu gosto bastante. Se não tiver nessa embalagem, vai estar em outra. Porque acho que mudou a embalagem dele. Eu não tenho certeza, tá? Mas ele é... Você passa só um pouquinho. Ele tem um cheirinho adocicado, tá? Você passa só um pouquinho e você sente a sua pele muito hidratada. Eu vou passar aqui para vocês verem. Olha como que é. Olha. Então, ele hidrata demais. E uma pele bem hidratada é uma pele bonita, né, gente? Olha como ele hidrata. Super segura a umidade da pele. É muito bom. Um que eu comprei recentemente, que eu estou gostando muito. É esse aqui, ó. É da Kokashi. Kokashi, ó. Kokashi. Ele fala que é um milagre do arroz, tá? Tá assim, pele de porcelana. Ó. Ele não é caro. Ele é muito parecido com creme nívea. A única diferença é que ele deixa aparecendo a pele molhada. Quando você passa, na hora parece que vem uma água na sua pele. Fica esse efeito de água por bastante tempo, tá? Então, ele forma aquela oclusão na pele e ele deixa a pele bem úmida. Gente, é muito bom. E ele é baratinho. Acho que eu paguei 20, se eu não me engano. Muito barato. Outro produto que eu gosto muito, que é a manteiga de rosa mosqueta. A gente compra assim, ó. Boa noite, Madalena. Boa noite, meu amor. Ó. A manteiga de rosa mosqueta, ela é super hidratante. E todos esses produtos que eu mostrei aqui hoje, são pra pele seca ou pele normal, tá? Se você tiver a pele oleosa, eu vou dar uma dica pra você que quer uma pele bem hidratada, mas não consegue achar nenhum creme barato e bom. Você pode usar esse facial aqui pra pele negra, da Nivea, ó, 7-1. Ele tem a mesma composição desse aqui. Parece que tem a mesma composição desse aqui. Porém, ele não é oleoso. Ele não vai deixar a sua pele oleosa. É muito bom. Agora, se você quiser usar esse aqui, se tiver a pele seca, também é maravilhoso. Eu não sei qual desses aqui que você já usou. Me conta qual que você usou e qual que você gostou mais do resultado. Amanhã eu tô de volta e te espero aqui, hein? Um beijo. Tchau. Fui.